Essa é boa para o Rony, hein? Essa é boa para o Rony, Pontal vai na negra. Pontal tem que buscar essa. Buscar essa é roubada. O Rony vai colocar o 15 na mesa, que esqueceu de colocar o 15 na mesa. Vai matando agora, são tudo boas para o Rony. Roubadinho. Roubadinho para o Rony. Então roubadinho, pede dois. Deus me livre, que jogo, que estouro, hein? Que estouro, hein, Rony? Estourão desse, hein? Essa final merece um lag, hein? Essa final, vou te falar a verdade para você, essa final aí é complicada, hein? Duas forças boas. Olha, a bola bate, fica na boca. Jogou, bateu, colou. Ainda ficou ainda, Pontal. Ficou uma rapinha ainda. Uma rapinha ainda, para lá e para cá. Ainda vai ainda, ainda dá certo. Pontal matou no meio. Ajeitou, três bolas ali. Pontal vai jogar no meio de novo. Matou no meio, ajeitou para o canto. E não é fronco que se cheira esse povo não, viu, gente? Esse povo é tudo forte, né? Vai matando. Matou, ajeitou de novo. Errou uma bolinha. Bolinha, errou uma, perde o jogo. Pode errar, não. Vai matando. Matou para o canto, pegou para o meio. Mas vamos matar, filho. Ajeitou, matou para o meio. Ajeitou para o meio de novo a bola. O Rony tem quatro bolas. O Pontal tem duas e o quinze. O Rony tem quatro e o quinze. Jogo disputadíssimo, viu, gente? O Pontal jogou no meio e passou a bola. Jogou mexendo. Jogou bulindo e passou a bola. Podia jogar bulindo. Vai matando uma só. O Rony jogou no meio, errou, passou. Ajeitou. Preparou. Parece que deu uma mirada um pouquinho de sorte, entendeu? Entendeu, seu? Seu jogando, matando lá e... Espera aí, espera aí. Matou no meio, expõe força e ainda arrastava a bola para cá. De lá, de lá não tem ninguém. Não pode, moço. Não pode, não pode. Matou o Pontal, jogou de graxinho e matou a bola. Foi para o quiso o Pontal. Não vai dar para cá, ele sozinho. E aí, moço? Mas por que essa branca só fica de cá, hein? Não pode ficar de lá? Que coisa, moço. O Rony forçou, jogou matando, errou. E o jogo está cheirando nega mesmo, hein? Pontal está com a bola na boca. E o Rony não quer deixar... Botabela, matou a bola, deu nega. Foi para nega, galera. Foi para nega, galera. Foi para nega, galera. Pontal e Rony foram para nega. Você viu? O jogo disputadíssimo, galera. E o jogo saiu roubado para o Rony. Não é fácil, não, hein? O jogo saiu roubado para o Rony. Vim para o Rony, o Rony ainda conseguiu complicar o jogo. Complicou o jogo do Rony. Agora vamos para nega.